Olá meus amigos, hoje eu trago para vocês uma geleia de casca de mamão, muito fácil de fazer. Só posso dizer que ficou uma delícia meus amigos. Então, até uma próxima. Espero que gostem do nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Beijinhos, beijinhos. Para a nossa receitinha de hoje nós vamos fazer uma geleia de papai a mamão. Já aproveitei aqui a casca de uma papai a mamão. Vamos aproveitar a casca de outra, bem lavada. E vamos então... É bem simples esta receita. É só aproveitar... Em um tacho vamos colocar as nossas cascas de mamão. Vamos colocar a água e vamos levar para cozinhar. Olha só, vamos molhar duas folhas de gelatina em colores para a nossa geleia. Para ela ganhar uma consistência melhorada. Olha só, vamos juntar a nossa gelatina à nossa casca de papai. Lembrando que são duas folhas de gelatina molhadas durante três minutos. É muito fácil fazer esta receitinha. E uma forma de aproveitarmos o que temos em casa. Normalmente em casa, por vezes jogamos a casca e vamos a jogar uma coisa que pode ser muito útil e muito gostosa. E agora, com a aproximação do Natal, temos mais um docinho para passarmos nas rabanadas. Ou mesmo para comermos com uma torradinha. Sabe sempre muito bem. Olha só, depois de cozinhada a nossa casca de papai mamão, vamos passar para o liquidificador. Vamos triturar. Ou, com uma varinha mágica, podemos triturar então a nossa casca. Agora, já temos aqui a casca do nosso liquidificador. Vamos triturar. Agora, vamos pesar. Nossa geleia. E vamos colocar. O dobro do açúcar. Agora, temos cerca de 380 gramas. E vamos colocar 600 gramas de açúcar. Ora, temos 600 gramas de açúcar. Vamos colocar também 2 pauzinhos de canela. E vamos levar, conjuntamente com a nossa geleia de papai mamão. Para ferver. Vamos colocar então o açúcar e a canela. Vamos misturar um pouco. Vamos mexendo até que fique uma geleia grossa. Vamos colocar num frasco esterilizado. Frasco de vidro. Só ligar aqui no nosso fogão. Olha só, temos aqui, já temos aqui a nossa geleia. Olha só, como ela ficou bem, bem cremosa. O que nós vamos fazer agora, vamos colocar, depois dela fria, vamos colocar num frasquinho esterilizado. Olha só, bem... Parece mel. Olha só, como está bem dourada. Deixa eu mostrar aqui bem. Está bem douradinha, bem cremosa. Então é isso, temos uma geleia papai mamão, bem gostosa, para a vossa ceia de Natal. Também é uma dica, bem simples, de fazer. Essa é a nossa geleia, casca de mamão. Olha só, como ficou bem consistente. O que podemos passar nas bolachinhas ou nas tostinhas. Olha só, como fica. Hummm... Uma delicião. Hummm...